EQUIPE ROTA MEIA MEIA Olha como bate, como bate forte Olha como bate, como bate forte EQUIPE ROTA MEIA MEIA GOLF SAFADÃO PARATI PANCADÃO LOGAN PANCADÃO MONTANA MALCRIADA OBRIGADO AMOR OBRIGADO AMOR EQUIPE ROTA MEIA MEIA EQUIPE ROTA MEIA MEIA ESTA É MAIS UMA PRODUÇÃO E DE ANDREZ ANELA O NÚMERO 1 DO SOU AUTOMOTIVO EM TODO BRASIL